Rosh Rodesh, mês de Tisrei. No mês de Tisrei, esse ano é marcado por festividades. Rosh Hashanah, ano novo judaico, Yom Teruah, festa das trombetas, Yom Kippur, dia da expiação, e Sukkot, tabernáculos. É também o sétimo mês do calendário bíblico e traz um significado muito forte, o número sete, que fala de sinalização, perfeição e plenitude. Uma curiosidade esse ano, abre-se dois portais dimensionais, o Rosh Hashanah, cabeça do ano judaico, e o Rosh Hodesh, cabeça do mês, no mesmo dia. A junção de Rosh Hashanah e Yom Kippur são dias de arrependimento. Devemos voltar nossos corações ao Senhor, estar cheios de temor e totalmente rendidos a Ele. Aproveite cada portal para se posicionar e se alinhar com os céus. Neste mês, acontece tabernáculos, onde celebramos com alegria a bondade e misericórdia do Pai, que nos perdoa e nos purifica dos nossos pecados quando nos arrependemos. Esse mês é poderoso pela quantidade de festas. Adão foi criado no dia de Rosh Hashanah. José foi liberto da prisão neste mês, após 12 anos. Acredita-se que Abraão, Isaac e Jacó nasceram também neste mês. O mês de Tisrei é também o primeiro mês da estação espiritual do outono. Tempo de descanso, colheita e preparação para o inverno, onde não há frutos. O ministro do mês é a letra Lamed. Tem aspiração para retornar à fonte absoluta. A letra Lamed é a décima segunda letra do Aleph Debeit. Tendo o valor numérico de 30, Lamed se parece com um cajado de pastor ou agulhão, enquanto que a escrita hebraica clássica é construída de um kaf, ou um vaf, de pé sobre ela. A tribo de Efraim rege esse mês e traz consigo a bênção da primogenitura. Seu nome significa duplo fruto. Disse José, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Essa tribo era conhecida pelo seu valor e força. O Senhor chamou Efraim de capacete da sua cabeça. Uma das características da tribo é a liderança, habilidade de administrar e domínio próprio. Efraim herdou as bênçãos de seu pai José. Deus quer liberar todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Bênção de frutificação e prosperidade, porção dobrada. Muito cuidado com a idolatria, infidelidade, superioridade e com a justiça própria. O sentido a ser atacado neste mês é o tato e o órgão é a vesícula. O trono deste mês é Temes, signo de Libra, conhecida como a deusa da justiça ou mate. Temes geralmente se apresenta como uma mulher segurando uma balança e com os olhos vendados. É o amor influenciador das leis dos países e da política. Este trono tem uma característica de ser o dono da verdade. Legalismo, moralismo e corrupção. A chave da vitória é a justiça divina. Como José que não tentou fazer justiça com as próprias mãos, mas confiou em Deus e se rendeu a ele e a sua vontade. Assim devemos fazer. Que esse ano seja doce e bom. Xanatová, o Metuká